Fala galera de carona! Leandro na área com o novo Hyundai Creta N-Line. N é a divisão esportiva da Hyundai, então temos aqui um Creta esportivo? Não, temos um Creta com visual, o design esportivado, isso sim. E na minha opinião é a melhor versão em termos de aparência do novo Hyundai Creta. Ele ficou mais elegante com detalhes exclusivos que a gente tem aqui nesta versão. O para-choque e a grade, principalmente com esta imitação de entrada de ar para o motor. Você está vendo que está tudo fechado, né? Mas é um acabamento preto brilhante com estilo diferente aqui. E claro, a inscrição N-Line na grade ficou elegante. Mais detalhe preto brilhante aqui, que faz essa conexão da grade com o conjunto óptico. Nesta versão temos a assinatura DRL de LED e o farol principal também de luz de LED. Conjunto 100% de LED. Farol de neblina aqui embaixo. Esta parte não é preto brilhante, mas ficou legal. Gostei, gostei. Está bonito na minha opinião. Eu dizendo que o novo Creta está bonito? Pois é. A gente se acostuma com tudo, né? Olha aqui ó, temos câmera frontal. Ele que tem, está sujo inclusive, né? Ele que tem câmera 360 graus. E vamos ver ele de lateral, de traseira. Neste vídeo eu vou falar para você não só sobre design por dentro e por fora, mas também vamos falar de desempenho. Ele que é equipado com motor 1.0 turbo. E também vamos falar sobre consumo real de combustível. E me diz já, se você curte, está acostumado já com o design do novo Creta. Desde a última reestilização, grande reestilização, ele passou a ter esse design controverso. Que volto a dizer, nesta versão aqui, eu até que curti. Ó, temos N-Line aqui na lateral do carro. Preto brilhante na capa do retrovisor, com repetidor de seta. E ele tem rebatimento elétrico do retrovisor também. Mais preto brilhante aqui na coluna A, passando pelo teto. Rack de teto, preto brilhante. E aqui chegando a coluna C. E esse aplique diferente, ó. Preto brilhante e aqui um grafite fosco. Dá um estilo bem bacana para o modelo. Eu curti. Olha ele mais uma vez aí, mais de longe. A silhueta para você conferir. E embaixo nós temos uma saia lateral discreta. Olha, como o nome do carro, né? Piadinha besta. Mas tem um pequeno detalhe ali, ó. Preto brilhante também, com outro filete na cor grafite. Grafite também aplicado às rodas de liga leve, que são exclusivas desta versão. Rodas de liga leve de 17 polegadas. O N aqui, na parte central. Bonita roda. Gostei. Ah, e outro detalhe aqui do retrovisor, ó. Temos a câmera. Já falei, né? Ele tem câmera 360 graus. Nesta versão também temos chave presencial. É uma versão muito bem equipada. Por sinal, é a melhor versão, a mais bem equipada do novo Creta com o motor 1.0 turbo. Só fica abaixo da versão Ultimate com motor 2.0. O veterano motor 2.0. Detalhes de ficha técnica e preço exato desta versão, que passa de R$ 166 mil, você confere na descrição do vídeo. E aqui é a traseira, ó. Você acha que ele está mais bonito ou menos feio? De dianteira ou traseira? No começo, eu gostava mais da traseira. Mas não sei se é por causa dessa versão. Agora eu gosto mais dele lá de dianteira do que aqui de traseira. A lanterna toda recortada, ó. Com assinatura de LED. É diferente. É diferentoso. Mas de diferente mesmo nessa versão, está aqui, ó. O para-choque. Esta imitação de extrator com acabamento preto brilhante. Olha a Hyundai colocando luz de ré aqui embaixo também. Pensa que é só no HB20? Não é. Temos sensor de estacionamento. Aqui a câmera de ré. O nome do carro em destaque. TGDI alusivo à motorização turbo. T de turbo, né? E aqui não tem nada escrito N-Line. Mas não precisa, né? Porque o que chama a atenção mesmo, mais do que o extrator, é a saída dupla de escape. Que é uma saída real. Vamos ver o porta-malas. Abertura aqui na tampa. Um porta-malas de pouco mais de 400 litros de capacidade. Ele ali tem o banco traseiro bipartido. Um espaço aqui, podia ser mais profundo, né? Para você colocar a garrafinha do azeite. Tem ganchinhos de fixação e iluminação desse lado. O estepe é de uso temporário. De baixo do capô, temos o motor 1.0 de 3 cilindros. Motor turbo, motor flex. Que entrega até 120 cavalos de potência. Associado ao câmbio automático de 6 marchas. É o mesmo conjunto mecânico do rinho da HB20. Não temos manta acústica, muito menos alça pantográfica. Está aqui o varetão. E nenhuma preparação desse motor. Não teve nenhuma recalibração do conjunto mecânico. Nessa versão esportiva N-Line, que se diz esportiva, né? Volto a repetir, design esportivo. Mas a potência, o torque, tudo segue igual ao das outras versões do Creta com o motor 1.0 turbo. Não temos um ajuste específico para a motorização desta versão esportiva. Mas, de acordo com a Hyundai, suspensão, amortecedores e direção. Esses, sim, passaram por uma recalibração. Pensando na proposta de esportividade do Creta N-Line. Na prática, a gente vai falar mais sobre isso. Quando a gente acelerar, se dá para sentir, de fato, essa alteração. Vamos lá para dentro. Mas, antes, capricha no like. Deixa o like aí para ajudar a elevar o hype desse vídeo. Fazer com que a gente chegue a mais pessoas. Rumo aos 300 mil inscritos, né, galera? Não vejo a hora. Está faltando um pouco ainda, mas a gente chega lá com esse combustível vitaminado, que é o seu like, que me motiva a continuar trazendo conteúdo top, falando a real sobre os carros vendidos aqui no Brasil. Obrigado de coração. Tamo junto. Ah, e confere aí se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. O lugar certo para você comprar um carro seminovo com baixa quilometragem e sem histórico duvidoso, anota aí, é na Digital Drive. Isso mesmo, a Digital Drive, plataforma onde você encontra o melhor negócio em zero quilômetro, agora também é a nova referência para veículos seminovos de 2019 para frente e em excelente estado. O passo a passo é bem simples. No site digitaldrive.com.br, você acessa o estoque de seminovos, filtra por marca e, se gostar de algum modelo, basta clicar em Tenho Interesse. A minha dica para vocês é que negocie o preço do anúncio do seminovo, porque o pessoal da Digital Drive pediu para eu avisar que dá para conseguir um desconto extra nesses usados. Em resumo, essa é a única plataforma que te permite comparar ofertas finais, ter um time de especialistas te auxiliando na leitura das propostas e ainda comparar essas ofertas com opções de seminovos escolhidos a dedo. E é sempre bom lembrar que todo esse serviço é oferecido de graça para você. Então não perde mais tempo, acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Eu posso até estar mais familiarizado com o design do novo Creta, mas é aqui na cabine onde eu continuo achando ele mais bonito e mais requintado. Se liga aqui nesses bancos de couro com costura vermelha, costura aparente e o N grafado no encosto. Banco perfurado e ventilado. O banco do motorista tem sistema de ventilação. Já chegamos lá. Antes, teto panorâmico com persiana, legal. Acho que todo carro merecia isso, né? Ainda mais uma versão que se diz esportiva. E para fazer jus a isso, temos o interior todo escurecido. Aqui em cima, colunas, tudo pretinho. Banco com regulagem de altura, ajuste manual. Pedaleira, cromada. Versão esportiva pede isso também, né? E um volante exclusivo. Esse volante, sim, faz parte dos modelos N, os modelos esportivos da Hyundai. E só essa versão do Creta conta com esse volante, com acabamento diferenciado, preto brilhante. Preto brilhante e grafite brilhante. Ótima empunhadura, costura aparente. Aqui também, perfuração. Antes de chegar ali, vamos passar pela lateral de porta. Onde a gente tem plasticão texturizado, com diferentes texturas. Uma aqui em cima, outra nesta parte. E aqui o apoio de braço, esse sim, acolchoado com costura. Vidros elétricos com a função um toque para todas as janelas. Trava e destrava. E aqui os comandos do retrovisor, dos retrovisores com rebatimento. Ponto negativo. Todos os comandos, quase todos os comandos do painel, aqui da cabine e da lateral de porta, são iluminados. Quase todos. Temos aqui tudo iluminado. Menos aqui. Chega nesta parte, a gente só encontra este mísero botão com iluminação. Poxa, a gente está falando de um carro de mais de 160 mil reais. Colocasse luz para todos os botões, né? E não, só tem aqui para o botão do vidro do motorista. Maçaneta, preto brilhante. E aqui espaço para objetos. Vamos ver se repete o nível de acabamento? Deveria repetir, né? Até porque só tem o acolchoado no apoio de braço. E é o que acontece. Temos aqui o resto tudo igual. Maçaneta igual. E o acolchoado apenas nesta parte. Agradeçam ao meu filho Joaquim por estas marcas no carro aqui de sujeira. Ele que gosta também de meter o pé ali atrás no encosto do banco. Mas ele entende, ele sabe que só no Vectra, no meu Vectra, que não pode pôr o pé. Ele com quatro anos já assimilou isso, meu danado. Encosto de cabeça para todo mundo. Aqui o banco de couro, que é muito confortável. Só não tem encosto de braço com porta-copos aqui na parte central. Uma pena. E aqui espaço para objetos. Você está vendo. Vamos entrar? Para falar do espaço e aqui também da saída de ventilação independente. Uma entrada USB e espaço para algumas coisas. Objetos do centro central com um pequeno ressalto. E aqui o banco da frente ajustado para a minha posição. Um palmo, um pouquinho mais até, entre o encosto e o meu joelho. Espaço para cabeça. Estou de boa. Um metro e oitenta e dois. O topete não pega. Eu considero aqui três adultos. Dois adultos é o ideal, né? Mas dá para encarar uma viagem sim com três adultos no banco de trás do Creta N-Line. Com direito a alça PQP, iluminação e também ganchinho de fixação. Só não tem ali para o motorista porque não precisa, né? Mas, ó, iluminado dos dois lados. E aqui cinto de segurança com ajuste de altura para o motorista e também para o passageiro da frente. Mas é aqui na frente que a gente encontra as coisas mais legais do novo Hyundai Creta. Em especial esta versão N-Line com seu volante que a gente já falou. Agora você está vendo no ângulo do motorista, no campo de visão do motorista como é. E aqui, ó, aletas, grandes aletas para trocas sequenciais. Bonitas e também bem acabadas. Temos acendimento automático dos faróis. Ele também tem, não tem sensor de chuva nessa versão, mas ele tem aqui um temporizador ajustável. Você consegue deixar ele mais rápido ou mais de boa. E aqui do lado esquerdo temos regulagem da altura do facho dos faróis. Além do botão do controle de tração e estabilidade e aqui de monitoramento da pressão dos pneus. O que eu mais curti nesse painel, acho que até mais do que o volante. Não, acho que o volante eu gosto mais. Só que, ó, está em pé de igualdade, vamos dizer assim. Esta manopla do câmbio automático. Uma manopla exclusiva, muito bonita. Transmite, sim, esportividade. Ficou bem legal. E em toda essa parte aqui do console a gente tem um acabamento preto brilhante, ó. Que é bonito, mas suja, que é uma beleza. Mas é bem bonito, gosto bastante. Aqui as posições, parque, ré, neutro, drive e o S, modo esportivo. S, pela alavanca, você tem a possibilidade de ir jogando a alavanca para a esquerda. E um botão aqui de modos de pilotagem. Mas antes, vamos ligar o carro para a gente falar com tudo aqui em ação, ó. Ali, ó, quadro de instrumentos. Animado, ó, bonita animação quando a gente liga. Velocímetro digital, toda esta porção digital. Aqui, mostradores analógicos. Mas é um cluster bonito, gosto dele. Deixa eu diminuir aqui a temperatura do ar. Já está no mínimo, né? Ar-condicionado digital e automático de apenas uma zona. E estava falando aqui do drive mode, né? A gente gira o botãozinho e muda para o modo normal. E o modo esporte, fica vermelhinho. Azul no normal, verde no eco. O modo mais bonito para mim é esse aqui, o normal. Gosto dele. E o nível de acabamento, será que dá para gostar? Aqui um plástico texturizado. Bonito. As peças bem encaixadas. Saída de ventilação. Mais plástico ali em cima. E nesta parte, parece, né? Toque macio, mas é plástico. Limitação aqui até de costura. Inscrição airbag. Tudo de plástico. Bem encaixado. Mas merecia um acabamento melhor. Por se tratar de uma versão com toque de esportividade barra elegância. Eu acho que o que mais pega aqui é a questão da elegância. Mais uma vez o botão de partida do motor. E aqui a central multimídia com tela sensível ao toque, comandos físicos e também aqui a tela bonita, rápida, intuitiva. Gosto dela, com direito aqui a roldaninha do volume. E tem também o GPS nativo. Isso é um detalhe importante, na minha opinião. E nessa multimídia, a gente tem a exibição também da câmera de ré e da câmera 360 graus. Tem esse botão aqui. Quando eu aperto, nós temos a imagem do Creta 360 graus, que ajuda muito na hora de estacionar. E o curioso é que você consegue ligar essa câmera e ver o carro em movimento em altas velocidades. Geralmente desabilita. Mas aqui no Creta não. Ela vai que vai. E você tem a possibilidade, não deve, né? Mas dá para ficar olhando aqui com o carro andando a 60, 80 km por hora, por exemplo. Já falamos aqui do sistema de ar-condicionado. Tem a possibilidade de você definir três ajustes de intensidade para o modo automático. E aqui, além do botão do freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold, muito bom. Do botão do sistema start-stop. Aqui também o botão dos sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros. E o botãozinho da câmera que eu mostrei. Além desses comandos, temos o botão da ventilação do banco do motorista. Também em três estágios. Eu usei bastante esse recurso aqui em tempos de calor. Duas entradas USB ali no console ainda, com espaço para carregador de celular por indução e uma tomada 12 volts. Tudo isso de série nesta versão N-Line. Aqui, porta-copos para você colocar as tranqueiras e um baú. Aqui com acabamento de couro, costura aparente. Dinheiro! Olha aí o dinheirinho do pedágio. O que ele não tem? Retrovisor interno fotocromático. Merecia. E aqui, uma molinha. Também merecia. O som da buzina, vamos ouvir? Pipoquinha. Carro esportivo. Tinha que ter uma buzina mais bonita. E tem um espelhão com luzinha. Tudo isso aqui no Hyundai Cretan N-Line. Que também tem aqui no quadro de instrumentos. Não é exclusividade desta versão, mas isso é legal. Temos as câmeras dos retrovisores projetadas no miolo aqui do quadro de instrumentos. Dei seta para a esquerda e agora para a direita. Isso aqui, para estacionar, ok. Você está vendo que ajuda, né? Mas ainda prefiro esta câmera 360. E com o carro em movimento, na maioria das vezes, eu não olhei para cá. Porque quando você dá seta para a esquerda, o seu olhar vem para cá. Você não vai ficar olhando para o meio. Quando você dá seta para a direita, mesma coisa, ó. Você não vai ficar olhando ali para o quadro de instrumentos. Aí eu penso que é mais útil a câmera que a Honda coloca na multimídia. Do novo Honda HR-V, que por sinal, é concorrente do Creta. Quando você dá seta para a direita, aparece a projeção da câmera na multimídia. Ó, esse é o meu campo de visão. Eu estou olhando para a direita para uma ultrapassagem. Não vou olhar para cá. Você que já comprou o novo Creta, diz para mim se na sua versão que conta com esse recurso, se você usa ou não esse assistente de segurança, né? É um recurso extra de segurança. Por sinal, esta versão conta com alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e também, ó, tem aqui no volante, este botão do alerta de permanência e manutenção na faixa de rodagem, que é muito bom. Ele mantém o carro bem centralizado e funciona por muito tempo. Piloto automático adaptativo? Não tem. Para mim, é o grande vacilo, o grande pênalti. Não vou falar problema, mas a grande mancada, enfim, o grande vacilo do Creta N-Line. Pelo que custa, por ser a versão mais bem equipada com motor 1.0, tinha que ter a CC, piloto automático adaptativo. Ah, só vai ter na versão 2.0. Tá, mas e se eu não quero a versão com o veterano motor 2.0? Você tem que optar. Ou colocasse como opcional. Colocasse como opcional, resolvia tudo, né? Ergonomia e nível de conforto. Nesses dois aspectos, o Hyundai Creta não vai te decepcionar. Não só nessa versão N-Line, mas em todas as outras. Você encontra facilmente a posição ideal de dirigir. Mesmo no ajuste mais baixo do banco, você ainda fica numa altura razoável. É um SUV, né? É o que as pessoas buscam. Eu, particularmente, deixarei ele um pouco mais baixo. Mas não é uma coisa que desagrada. E quando vai passar por lombadas, valetas, buracos, o ajuste da suspensão é bem calibrado para te transmitir conforto. Portanto, o ajuste esportivo de amortecedor e suspensão eu não senti. Pelo menos em termos de conforto. É um SUV que se destaca nesse aspecto. Em relação ao desempenho, o motor 1.0 turbo de até 120 cavalos vai te entregar o satisfatório para uma aceleração. Estou a 50 por hora, cravei o pé no acelerador. E ele embala, digamos assim, de forma honesta. Ok para o dia a dia. Curvinha aqui, para a gente ver a questão da estabilidade. É bem assentado. Mas, na minha percepção, não tem nada de diferente em relação às outras versões do Creta para a Hyundai afirmar que temos aqui um ajuste específico de suspensão. Ponto positivo para o casamento entre motor e câmbio. As trocas são suaves e quase que imperceptíveis na maioria dos casos. Só às vezes, quando você precisa de um pouco mais de vitamina ali, de cravar o pé no acelerador, que ele dá umas reduções de marcha um pouco bruscas. Mas isso não é sempre que acontece, não. Ah, em relação ao ajuste de direção, vou até colocar no modo esporte aqui e pisar de novo. Para falar para vocês. Ela fica um pouco mais firme, sim. Só que nada, repito, nada que faça eu pensar que esse produto aqui, essa versão, é diferenciada em termos de esportividade. A sensação é de estar em qualquer outra versão do Hyundai Creta com motor 1.0 turbo. Vou colocar agora no modo econômico para a gente falar de consumo de combustível. Aí na tela, os índices do Inmetro, do Creta abastecido com gasolina e etanol. E abaixo, as minhas médias com gasolina e etanol, do jeito que você curte. Ele é, no geral, portanto, mais econômico do que o anunciado pelo Inmetro. E boas médias para esse segmento. Quanto ao isolamento acústico da cabine, você já percebeu nas aceleradas que eu dei antes, né? Não é um isolamento muito eficaz. Invade muito o ruído externo aqui na cabine. Resumindo, temos aqui uma versão que agrada muito em termos de conforto, de apelo visual. Ele remete, sim, à esportividade no quesito aparência. Nada muda em termos de sensação, de percepção na hora que você está acelerando. Mas, para quem busca esse apelo, que não é só esportivo. Volto a dizer, é uma pitada aqui de refinamento. É a versão que mais agrada em termos de acabamento do novo Hyundai Creta. Pena é não termos aqui o piloto automático adaptativo. Faria muito mais sentido para você justificar a compra desta versão. Que vale, sim, a compra, na minha opinião, para quem está em busca desse apelo esportivo no segmento de SUVs compactos, que não tem muito, né? Mas, ele tem fortes concorrentes na atualidade. Em especial, Honda HR-V, que é mais barato na versão EX-L com motor aspirado. É aspirado, tudo bem. Mas, lá no HR-V, a gente tem piloto automático adaptativo. Ele também é concorrente do Chevrolet Tracker, do Jeep Renegade. Ou seja, a concorrência está à altura. Mas, se você optar pelo Creta, você vai fazer uma boa escolha. Esse produto aqui agrada bastante em termos de conforto, de segurança. Ele vai te agradar pelas qualidades do produto e também pela questão do pós-vendas. O pós-vendas da Hyundai é muito bom, com 5 anos de garantia. E também valores satisfatórios para esse segmento em termos de manutenção e revisões. Quero saber agora a sua opinião. Diz para mim o que você achou do Hyundai Creta N-Line. O que você achou das diferenças visuais desta versão de apelo esportivo. E também de detalhes de acabamento, além do desempenho e consumo real de combustível. Com R$ 167 mil, você compraria este modelo ou algum dos concorrentes? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo do Ano de Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau!